Que alimentos podemos levar para a praia, Zélia? Vera, eu sou muito seletiva e os alimentos para levar para a praia não há muitos, atualmente, porque o açude passa pela rede fria e algumas pessoas levam uma geleira portátil, mas a geleira portátil não tem o mesmo nível de temperatura que tem o frigorífico, já os nossos frigoríficos não têm o mesmo nível de temperatura que o frigorífico do supermercado, então vai gradualmente o alimento a sofrer alterações. Por isso, conclusão, para a praia nada que passe pela rede fria, este segundo o meu critério, então o que podemos levar para a praia? Fruta, no seu estado natural, que não passe pela rede fria, o melão realmente não há na rede fria, a maçã não está na rede fria, a pera não está na rede fria, os pêssegos também não estão na rede fria, e fruta da época, fruta da época não está na rede fria, a maçã se for fora da época já vende a rede fria, ter que atenção a isso, isto não há regras sem exceção, a maçã pode ter, ou a pera pode ter passado pela rede fria, e a rede fria tem já, além da rede fria, tem já amendo conservante. Então, fruta da época que não tenha passado pela rede fria e convém levá-la nessa geleira, obviamente, mas uma fruta que não tenha passado pela rede fria na geleira está correto, agora levar a geleira com fiambre, com queijo que tenha vindo à rede fria é um erro grave, porque não tem essa temperatura, não tem a temperatura adequada pela consistência desse alimento, não é? Pela consistência, pelo que o alimento foi preparado, não é? Foi estudado para isso. Esse é um princípio. Outro princípio, não levar pão para a praia. O pão fermenta rapidamente, o pão fermenta cria um processo de fermentação, o sol já propicia a fermentação e aí a alimentação a alimentação humana por vários erros de preparação e de não respeito a que as características de alimentos e as suas afinidades é, proporciona um grau de fermentação muito elevado. Então, não levar pão, não levar queijo, nada de carnes, nada. E os líquidos, líquidos não açucarados, não fermentados. Isto quer dizer, cerveja, que as pessoas gostam tanto, uma cerveja fresca de partir de praia é um erro. Bebem uma, não estão satisfeitos. Bebem duas, ai que delícia. E bebem três, ainda melhor. E bebem quatro, ainda melhor. E bebem cinco. E vão continuando a beber e continuam a sentar saciados. Porque ela foi criada para despertar o apetite e para beber mais e mais e mais e mais. Com isso os refrigerantes é a mesma coisa. Então, preparar uma solução que é com água à temperatura ambiente, de preferência água purificada com gengibre. Com fucho, que é uma planta muito refrescante. Com lucilima, também é muito refrescante. Pétalas de rosa que são tonificantes e o gengibre também evita a astenia que o excesso calor provoca. Príncipe, também é muito bom. Os tomilhos. Folhas de dente de leão, também é muito bom. A folha de dente de leão, como é muito amarga, deve-se juntar com o fucho. Criar uma vida límpida, refrescante e deliciosa para levar para a praia. E que não precisa de ser, de passar para a rede fria. Porque ela, por si, tem uma ação vivificante que já é refrescante. E, então, estabiliza a temperatura do nosso corpo. Se o gosto, o paladar fica arbatizado, ficamos saciados durante muitas horas. Outra forma mais simples é a cálice de fungicá-los, dá-te de mastigar. É a forma mais antiga, mais simples e eficaz para absorver a seiva das plantas e outras substâncias essenciais. Em relação à comida, pode-se levar arroz, arroz integral, preferência basmati, que é pobre em amido, quinoa, amaranto, para a praia. Muito bom, cozinhado no próprio dia. Porque com o calor, o arroz no inverno pode-se cozinhar para 2, 3 dias, mas no verão, para o próprio dia, porque com o calor ele fermenta. São alimentos pobres em amido, não têm glúten, alimentam e um pouquinho é suficiente para nos satisfazer. Também, para levar para a praia, que eu gosto particularmente de levar, fruto seco, quando tenho confiança no fruto seco. O que quero dizer? Sei a sua precedência, sei que é daquela época e que não está rançoso. Por exemplo, as amêndoas. No verão já se colhem amêndoas e há amêndoa descascada. E até entretenho na praia descascada, mas com uma padrinha posso descascar amêndoa. Amêndoa branquinha, é deliciosa. E 7 ou 8 amêndoas, 9 amêndoas, é suficiente. Tem o óleo essencial, tem muitas substâncias, tem muitos nutrientes, é um alimento muito rico. Mas se a amêndoa estiver amarelada, quer dizer, o óleo essencial está rançoso, aumenta o colesterol e com o calor piora a situação. O mesmo acontece com os pinhões, mas os pinhões já não é tão fácil para levar para a praia porque não facilita muito estar a partir. A amêndoa deve-se partir no momento que se consome. E não é preciso tirar a casca. Basta limpar um pouco aquela parte castanha, tem assim uma espécie de penujazinha, limpar muito bem, com um paninho, muito bem, muito bem, muito bem, limpar e comer. E é muito bom, entre 7 amêndoas, comer uma amarga. Mas não comer mais do que uma amêndoa amarga. Num grupo de 7 amêndoas podemos comer uma amarga. É um tonificante e é muito boa para neutralizar o paladar. Repito, mastigar-me descalos de fuchidápido, porque estimula a capacidade discriminatória do paladar, tornando-o mais apto para apreciar o sabor genuíno dos alimentos. E uma das coisas que nos leva a comer erradamente é o paladar viciado. E a maior parte dos alimentos processados são recebidos pelos incautos que não educam o paladar. A educação do paladar é um dos princípios da educação ou da reeducação pessoal. Vamos educar o paladar como se educa a voz, como se educa a visão, como se educa os sentidos. O paladar está a sofrer uma deficiência pela posição, mas os alimentos são os que mais nos afetam. Diretamente. Muito boa pergunta. Eu na praia, quer dizer, na praia praticamente não se deve usar nada. Deve-se é nutrir bem a pele antes de ir para a praia. Boa nutrição. E na praia o que se deve fazer é ir a horas em que não haja lua, que as energias doces do sol, quer dizer, até às 11 horas solares, e muito banho e pouca exposição ao sol. E a água do mar é muito boa para a pele, tonifica, nutre, alimenta a pele. Se abusuntar com todos esses, que nem se esquecem os nomes, dessas coisas, faz, cria uma película e a água, nem o iodo, nem os outros benefícios de água, do mar, passam para a nossa pele. Isso é muito importante, Zé Lê, porque o que mais se ouve na população hoje em dia era que temos que usar protetor solar. Não, hoje em dia já se sabe que não se deve usar protetor solar. Os protetor solar são muito maus para a pele, muito prejudiciais para o organismo. Nossa pele é maior órgão do corpo, tem as suas funções, uma delas é a expiração e a expiração. A pele precisa de respirar e a água do mar é muito benéfica. Se abusuntar o seu corpo com uma película estranha à sua natureza, como é que pode beneficiar da água do mar? E para as crianças? Para as crianças, mais tem uma pele mais sensível. Sabe o que é muito bom? A aloe, casca de banana. Casca de banana é muito boa para a pele. Mas isso vamos usar antes de ir para a praia? Antes de ir para a praia. Nutrir a pele antes de ir para a praia. E como é que se nutre então? Então é assim, bem lavado, o corpo bem lavado, com boa higiene, a parte da banana, aquela parte interna da banana, passar, passa sempre longitudinal, de cima para baixo. É o contrário, se faz assim, de cima para baixo, tudo. Suavemente, delicadamente, tudo, para todo o corpo, as axilas, limão, para evitar o mau cheiro, limão, juntar um pouco de girânio, juntar o suco de limão. Também se pode usar no dia-a-dia como... Como desodorizante. Mas se misturar, se misturar com o suco de limão, o primeiro suco de limão, mas para a axila pode partir mesmo meio limão e usar para a axila. Se juntar o limão com uma folha de girânio, é mais agradável. Ah, perdão. Sim, mas se quiser nutrir a pele para a noite, se transpirar durante a noite, usa alfazema. Porque é repousante e ajuda a dormir. Sabe que se induz o sono com alfazema na higiene, com compressas de higiene? Por exemplo, para crianças, uma compressa de higiene da alfazema ou da tília, colocada na cabeça. E a fusão? Sim, na cabeça, nas costas. Da erva seca? Não, eu não trabalho com seco. Bom, com seco isto é, não há regras sem exceção, o hipericão seca, obviamente. Mas a tília também, a flor de tília também se pode secar. Eu uso mais a planta fisca. Então, a zélia falava das plantas para hidratar antes de ir para a praia? Pronto. Plantas hidratar antes de ir para a praia hidrata-se a pele. Com aloé, com a parte da tirosa da aloé e a casca de banana é muito boa para hidratar a pele. Muito, muito boa. E o cabelo? A parte interna. O cabelo com óleo de sésamo aromatizado. Preferência com alecrim. Como se aromatiza? Então, junta-se umas folhas de alecrim no óleo. Deixa ficar em maceração durante 5 horas. E depois, com o cabelo muito bem lavado, nunca se põe um óleo sem o cabelo estar lavado. É muito mau. Põe-se no cabelo, suavemente, e trouxe-se assim, fazendo pequenos rolos, pequenos rolos, sobretudo nas pontas. Não é preciso ir muito para o couro cabeludo, é mais nas pontas. Assim, passa-se aqui e depois termina-se nas pontas. E depois, faz-se uma leve massagem. Eu vou tirar os meus óculos. Vou experimentar. Faz-se uma leve massagem com os dedos, assim, pelo couro cabeludo. Leva-se aqui, junta-se os dedos. Repete-se 5 vezes, mas com os dedos, com o óleo. Depois aqui, repete-se assim e leva-se aqui e aqui, outra vez. Junta-se assim. E depois no cabelo, assim. Pronto, depois, faz-se um pouquinho assim. Mais a vontade para a praia? Sim, os olhos. Os olhos sofrem muito na praia. A água salgada é muito benéfica, mas cria uma irritabilidade nos olhos. Então, levar compressas, convém compressas trevizadas, pequenas compressas, e levar um frasquinho, nunca garrafa de plástico, um frasco de vidro opaco, com uma solução, ou seja, com água, com alecrim. Não, com a agrimónia, é melhor. Com folha de agrimónia, já apresentei as agrimónias. Então, com folha de agrimónia, quando sai do banho, passa a compressa, uma compressa nos olhos, e depois de passar uma compressa e limpar aquele mais salgado, pôr uma compressa nos olhos, deitar-se um bocadinho, fechar os olhos e deixar ficar a absorver aquele líquido no cristal do olho. Ficar ali ao sol, com duas compressas nos olhos. Então, o olho fica, é uma sensação agradável, e sai aquele excesso de sal. O sal é bom. Nos lábios. Para os lábios, é óleo de sésamo, aromatizado, de preferência, com alecrim, porque o alecrim também tem um óleo essencial e é muito bom para rejuvenescer e a boca sofre muito, é parte que envelhece rapidamente e sofre muito com o excesso de calor. O excesso de calor, a secura, vai consumindo uma substância que temos em volta dos lábios, que começam a secar e é uma das razões do lábio descair. Mas há outra razão, que é este ponto aqui, que é um dos pontos de conexão das energias, tem uma estreita ligação com o sistema nervoso central, e quando a pessoa está muito nervosa, ele descaia. E é a razão também, porque se fica com o lábio quase, quase sem lábio, quase sem formato do lábio. É preciso também estimular, mas isso não se pode ensinar assim aqui. Então, este tratamento, antes de ir para a praia, também, o que é que serve fazer? Uma tonificação da pele com a veia. Vamos à aveia de molho, aveia ocevada de molho, lava-se muito bem o grão, depois põe-se de molho, defesa-se com uma água com gengibre, purificada com gengibre, no dia seguinte põe-se num pano cru, faz-se uma bola, enrola-se bem, e passa-se por todo o corpo. Ele tem um leite, fica como um leite branco. Tu limpa toda a pele, a pele fica suave, fica muito boa, antes de ir para a praia. E quando voltamos da praia, também convém aplicar. É muito bom para a pele, suaviza a pele, e a pele fica com mais elasticidade, mais tonificada, suporta melhor as agressões do exterior. Purifique-se, purificação, nutrição, para ter uma pele bonita, saudável e jovem. O rejuvencimento faz parte dos cuidados do nosso dia-a-dia, mas no verão é necessário redobrar esses cuidados, porque as agressões do sol são mais fortes e prejudiciais. Vamos beneficiar do reflexo do doce do sol, do mar, e não esquecer que é a brisa fresca que nos transporta o iodo e outros minerais. O calor come o iodo e come tantos minerais. Se quer desfrutar dos benefícios do mar, vá muito cedo para a praia, bem nutrida, bem alimentada, bem tratada. Quando regressar a casa, vá compensar a sua pele das agressões sofridas com o excesso de calor. Desejo que os meus conhecimentos assim transmitidos desta forma os possam ser úteis e que tenha umas boas férias. E quero agradecer à Amendala a oportunidade que me deu de estar aqui a falar com a Vera Ribeiro neste ambiente, dizíamos, aprazível, na esperança de poder ser útil a um grande público. Sei que a Amendala é vista por milhares e milhares de pessoas. Bem, acho-me. a Amendala é vista Legenda Adriana Zanotto